A direção da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, no município de Açú, definiu em recente reunião os dias para a realização da FENAVAL em 2022. Discutimos a semana passada com toda a diretoria, avaliando o cronograma para o segundo semestre. E o grande ponto discutido é realmente a FENAVAL. Discutimos e avaliamos como foi a FENAVAL de 2021 e a programação de 2022. O que a gente realmente definiu é que a FENAVAL deverá ocorrer no mês de novembro, nos dias 10, 11 e 12. Essas datas estão pré-agendadas, mesmo porque nós teremos que falar com os nossos parceiros, como o Governo do Estado, Prefeitura Municipal do Açú e Sebrae. Mas, de antemão, a gente já falou com o Governo do Estado, avalizou esse mês de novembro, que é uma data propícia, mesmo porque a FENAVAL 2021, realizada no mês de dezembro, foi bem aceita pelos expositores e pela toda a imprensa e também aqueles que visitaram a FENAVAL 2021. Então, iremos manter no final do ano, no mês de novembro, nesse caso, e também com a particularidade. Esse ano é ano eleitoral e queremos fugir dessa data. Além de ser uma data propícia em novembro, temos também a parte eleitoral que será no mês de outubro. Em breve, será anunciada a data oficial para o lançamento da FENAVAL. O maior evento socioeconômico da região acontecerá na Praça São João Batista, localizada na área central de Açú. O local é como você frisou, permanece na Praça São João, uma grande praça que dá uma amplitude para, justamente, podermos montar toda a estrutura aqui na Praça São João. Quem desejar confirmar a presença na FENAVAL e expor seus produtos e serviços, já pode entrar em contato com a CDL e reservar o seu estande. Nesse final, nós vamos ter a Expor Açú, aqui na nossa cidade, um grande evento também, com a feira voltada para o setor de agricultura familiar e com a princípio na agricultura, essa parte de exposição. E a equipe da CDL já vai estar presente na Expor Açú divulgando a FENAVAL. Então, você que já pretende fazer a sua exposição na FENAVAL 2022, já pode entrar em contato com a CDL, né? Para já reservar o seu estande. E, consequentemente, com certeza irem fazer o lançamento nos mesmos vindouros. Mas você já pode contactar a CDL no telefone 3331 1014 e, com certeza, já assegurar o seu estande. E aí Obrigado.